ao curso de como planejar, gravar, editar e lançar o seu próprio podcast, começando do zero. Legal. Continuidade, nós agora iremos corrigir a primeira lista de exercícios, que são os exercícios, o laboratório que fecha esse primeiro módulo, tá? Então, vamos comentar agora um pouco sobre o que é um podcast, né? Então, uma forma legal é você falar que um podcast é uma espécie de programa de rádio.